É indiscutível que a fé é um instrumento de transformação do ser humano. Tanto quanto é indiscutível que o fanatismo e a religião é o instrumento de fadigar a vida da pessoa. Evidentemente, todo ser humano tem esse anseio de buscar a Deus. Mas nunca se esqueça que são dois mandamentos. Vamos amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Por isso, respeite a fé do outro. Respeite o nível de vida do outro. Talvez você está bem elevado financeiramente, espiritualmente, amorosamente. E por isso mesmo, por ser grato, você precisa ajudar as pessoas menos favorecidas. E não apontar o dedo e julgá-las. Vamos amar mais e ser mais solidários com o próximo.